Olá, boa tarde. Eu sou Carla Buquerque, estou aqui com vocês hoje no painel de novas estratégias de D2C, SBOD e OTT no Brasil. Aqui conosco temos os nossos queridos amigos e convidados, Cícero Aragão, diretor-presidente da Boxes Brasil, o Luiz Bunnets, Head de Conteúdo e Diretor de Desenvolvimento de Negócios do LUC, o Paulo Cesar Mendes, COO e Diretor Executivo da Univor Video. Temos também o Samuel Visoto, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Caltura e o Elísio Silva, Sales Director do Brasil, da Harmony. E aí, gente, após o surgimento da Netflix, como SBOD e OTT, há mais de uma década houve onda de projetos e novas plataformas OTT e D2C para aproveitar as vantagens da nova onda. Muitos ficaram para trás e outros se transformaram, ajustaram o seu modelo e se tornaram casos de sucesso. Embora o futuro não esteja garantido para ninguém nesse mercado, nesses dias vimos como o mercado castigou a Disney Plus, porque seu crescimento desacelerou nos últimos meses. Então, ao mesmo tempo aqui, temos aqui histórias de sucesso emblemáticas no Brasil que podem nos ensinar e nos ajudar a ver o futuro. E, junto com eles, estão duas empresas de tecnologia que estão participando de projetos ao redor do mundo, que é o pessoal da Harmony e da Caltura. E, para a gente começar aqui o nosso painel, eu vou jogar uma primeira pergunta aqui para o Cícero, Cícero que está aqui conosco. Cícero, como é que foi, como é que você pode contar para a gente a experiência de transformar um programador como a Box Brasil em V2C com o Box Brasil Play e qual o resultado que você vê hoje? Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Saudar os colegas, saudar os parceiros de negócio. O grande desafio é a gente aperfeiçoar aquilo que a gente já fazia enquanto canais de televisão. A gente, como programador de canais de TV, sempre a partir da curadoria, da escolha, acabava sempre buscando entender e compreender o nosso consumidor. E, a partir, obviamente, das plataformas OTT e, no caso, do Box Brasil Play, a gente pode ter uma resposta muito mais rápida do que funciona, do que não funciona. É algo que hoje já se é bem de conhecimento mútuo, dessa troca que existe de informação. Claro que tudo isso, agregado. Enfim, há inteligências artificiais, há métricas, há formas de monitoramento, Há um entendimento também muito mais do que conteúdo consumido, mas aonde consumido, por quanto tempo consumido, que região consumida, por device consumido. E, a partir também das próprias composições de informação que a gente tem, inclusive faixa etária, etc., faça com que a gente consiga, aí, sem dúvida alguma, ter um encaminhamento muito mais assertivo da nossa oferta de conteúdo, principalmente quando se fala de conteúdo brasileiro, né? Que, historicamente, aí, né, e todos aqui são pessoas experientes, né? A gente, eu sou do tempo que a gente ia na locadora e que tu tinha lá policial, drama, aventura e brasileiro, né? Como se brasileiro fosse, né, um tipo de conteúdo diferenciado, né? Então, hoje, com, enfim, a Bota do Brasil hoje está com mais de 3 mil conteúdos, só no que se refere a VOD, né? E daí, de todos os estilos policiais, etc. E a gente, de fato, começa a ter aí esse, tirar esse estigma, né? Antigo, né? E, com isso, de fato, entender, não, realmente, as pessoas querem, sim, consumir conteúdo brasileiro, policial, drama ou mais aventura, dentro das suas expectativas. E, para concluir, o que é importante também, como o Bota do Brasil Play também tem canais lineares, né? Não é uma plataforma só de conteúdo VOD, a gente tem ali mais de 30 canais de TV também, né? Essa composição, justamente, né, dessa audiência dos canais lineares versus as questões do canal VOD, a gente acaba aprendendo, realmente, coisas muito interessantes, aí, realmente, do perfil e da atitude do consumidor quando são canais, quando existe uma programação linear e quando existe a própria escolha dele no VOD. Maravilha, Cícero. E aí, eu vou jogar aqui, agora, uma pergunta para o Eliesio, que é da área de tecnologia, e eu vou te perguntar o seguinte, quais são as principais motivações para um canal de TV mudar para o OTP? Legal, obrigado. Boa tarde a todos. Então, hoje, o principal motivador é permitir com que você conheça profundamente o consumidor do seu conteúdo. Então, hoje, com tecnologias e possibilidades de você ter canal de retorno no mundo do OTP, então, o conhecimento desse consumidor, ele é um principal drive que todos os tradicionais do mundo de TV buscam esse conhecimento, né? O Cícero acabou de dar aqui alguns velhos exemplos. Só que o que o Cícero acabou de falar também é muito verdade. Quando você tem esse grande motivador do mundo de TV linear para conhecer o mundo do OTP, o mundo do OTP também precisa ter algumas vantagens e gostaria de beber em algumas tecnologias do mundo linear. Então, a união desses dois mundos hoje é o grande norte das empresas. Então, onde você tem um grande motivador hoje é você conhecer o público e disponibilizar para esse público e para essas empresas e para esses geradores de conteúdos muita informação qualificada sobre esse público. Hoje, esse público qualificado, que consome, ele não está mais parado em frente a uma tela grande. Hoje, múltipla telas é uma realidade. Consumir em deslocamento é uma realidade, né? E você permitir com que você tenha um conhecimento profundo desse seu consumidor, desse seu telespectador, desse seu assinante, dessa pessoa que tem acesso ao seu VOD, mas em algum momento ele quer algo com uma melhor qualidade, uma melhor experiência. Porque também são experiências diferentes, experiências que a equipe está acostumada quando você tem um consumo linear, como o Cícero falou, experiências que as pessoas têm quando tem um consumo VOD. A união de todas essas tecnologias. E aí, trazendo uma pitadinha aqui adicional, que é você trazer o mundo linear para o mundo ATT, para que você permita o conhecimento profundo desse seu usuário, trazendo também conteúdos lives e baixa latência, trazendo conteúdos de muita alta qualidade, resoluções. Então, hoje em dia, nenhuma mesa de negociação a gente está conversando com nossos parceiros, nossos clientes, que não seja a união desses dois mundos. O mundo ATT precisa do mundo da TV linear e o mundo da TV linear precisa do mundo ATT. Maravilha! E aí, agora, vamos conversar um pouquinho com o Paulo César, que está em uma empresa que é conhecida como a Netflix Cristã. Uma grande promessa aí. A Univer Video não se firmou apenas no Brasil e na América Latina, como a Netflix Cristã, não é, Paulo? Também está sendo uma história de sucesso, de expansão global. Como vocês conseguiram isso? Conta para a gente aí a fórmula do sucesso. Boa noite, Carla. Boa noite aos amigos e companheiros aí de trabalho. Bem, a Univer, com o decorrer destes seis anos que nós lançamos, apesar de nós trazermos o nome Netflix Cristã, a própria Netflix polariza bastante o seu conteúdo para, de alguma forma, atingir todos os nichos de mercado. O Univer, ele tende, e nós temos trabalhado de dia e de noite para conseguir avaliar e fazer a devida curadoria em nossos conteúdos, para que nós venhamos atingir um nicho de mercado que busca, não necessariamente, um conteúdo de uma igreja, mas um conteúdo com valores cristãos. Quando nós falamos de valores cristãos, a gente fala da família, a gente está falando do respeito, a gente está falando do casamento. Então, nesse mercado tão polarizado de conteúdo, e cada vez mais difícil de poder encontrar e ter segurança, os pais terem segurança para deixar os seus filhos assistirem tranquilamente àquele conteúdo, por conta até de questões de disciplina e de ensino, a gente está trabalhando muito na curadoria. E, basicamente, por conta dessa curadoria, nós conseguimos, então, garantir para os nossos assinantes que, dentro do nosso ambiente, ela vai poder tranquilamente encontrar um conteúdo saudável, dentro, obviamente, desses princípios. Nós estamos expandindo, hoje, Univer, nós temos assinantes de 95 países. Univer, hoje, nós temos 10 transmissões diretas de 10 países, transmissões ao vivo de 10 países, mas nós temos assinantes de 95 países. Isso também nos permite alcançar muita gente, mas como que a gente chegou nisso? São parcerias, parcerias com igrejas, parcerias com comunidades locais que buscam oferecer ao seu público, à sua audiência, esse conteúdo diferenciado. Eu acho que essa é uma das fórmulas que a gente tem conseguido alcançar tanta gente. Maravilha! Vamos conversar agora um pouquinho aqui com o Luiz. Luiz, Luiz, como o Luiz consegue se manter atuante com a chegada dos gigantes do entretenimento, dos gigantes do SBOD? Conta para a gente. Boa tarde, Carla, colegas panelistas, aí todo mundo que está assistindo, obrigado pelo convite. Bom, o Luiz tem uma história de muitos anos, já aqui na presença, no mercado, e a gente tem buscado ter um conteúdo diferenciado, não para ele concorrer diretamente com todas essas plataformas que existem e que estão chegando. Então, a gente sempre teve uma política de conteúdo, de buscar muito conteúdo nacional, relevante, até mesmo para promover o conteúdo nacional e também trabalhar com conteúdo internacional, novo, mas e produtoras independentes, dos mais variados locais, Japão, Europa, mesmo Estados Unidos, Leste Europeu, enfim, todo tipo de conteúdo. associando esse conteúdo novo que a gente traz para o Luke com o conteúdo de catálogo da nostalgia, aqueles catálogos que são clássicos do cinema e que todas as pessoas querem assistir e têm vontade de ver. Além de ter todos esses filmes, a gente procurou, dentro da nossa estratégia, ter um mix de conteúdo infantil bem interessante e que seja atrativo para que possam ter pais e crianças e todo mundo conviver ali dentro do Luke. Nesta direção, a gente criou um aplicativo, não só o Luke, o Luke Kids, onde a criança pode entrar e onde ela vai poder acessar todo esse conteúdo infantil de uma forma segura e ela também não tem ali a possibilidade de comprar, deixar uma pontinha para os pais e ela tem condições de assistir os conteúdos que são relacionados ali com a idade dela. Junto a isso, como é importante, até o Eliezer mencionou, o Paulo Ciccio também, é a questão da tecnologia. Você entendeu o teu cliente e tem uma tecnologia também que permita que ele tenha mobilidade e hoje a pessoa quer ver o que quer, de onde quer, a hora que quer. Então, nós temos ferramentas de download que a pessoa pode baixar para assistir em outros lugares. Nós temos também uma estratégia de conteúdos que curtas, o que curta é um conteúdo fácil e prático para assistir quando você está comutando de um lugar para o outro e não ficar de frente, quer dizer, sempre ser uma plataforma de você tem Netflix, você tem Globo Play, você tem Amazon, enfim, todas elas, mas você também tem o Luke, porque ali você vai encontrar também outros conteúdos diferenciados e você vai ter uma acessibilidade, uma usabilidade nesse padrão que todas as grandes têm apresentado para o mercado. Então, é isso que a gente tem buscado e associando a esse modelo também construir parcerias estratégicas como nós construímos com a TIN, com a Amazon, com a Claro, com a Oi e com outras que estão chegando para o desenvolvimento da plataforma. Maravilha. Aí vamos voltar aqui um pouquinho para a tecnologia aqui com o Samuel. Samuel, a gente imagina que vocês já tenham trabalhado com plataformas de OTT em todo o mundo. Quais são as chaves para o sucesso de uma plataforma OTT e o serviço D2C? Conta para a gente. Bom dia para todo mundo, obrigado pelo convite. Eu acho que essa pergunta é muito relacionada à última pergunta que foi feita ao Luiz e eu concordo plenamente você precisa ter uma estratégia de o que você vai oferecer, qual o conteúdo de forma que você tenha algo diferenciado. Então eu acho que para ter um sucesso no serviço OTT D2C, Digital to Consumer você precisa respeitar, ou seja, conseguir com que os principais pilares do negócio sejam fortes e sejam bem sustentados. Um dos pilares é a estratégia de conteúdo, é o próprio conteúdo, tem que ter o conteúdo, precisa ter um catálogo rico, um catálogo interessante, um catálogo que traga alguma coisa diferente daqueles que vão competir com você no mercado. Então esse é um pilar muito importante, fundamental. Aliado a isso, eu diria que também a comunicação desse serviço é muito importante, tem que se comunicar bem, fazer uma estratégia de comunicação de marketing muito forte, você conseguir colocar esse conteúdo no segmento de mercado que ele pertence, conseguir fazer com que as pessoas que são os seus clientes potenciais realmente entendam o que você quer passar, o que você quer transmitir e que consumam o seu conteúdo. Existem muitos pilares, mas aí vem o pilar da tecnologia, que é o lado que a gente trabalha. Eu acho que a tecnologia faz parte de um dos principais pilares também em termos de oferecer ao seu cliente, assim como disse o Luiz, eu estou até repetindo um pouco, uma experiência de alta qualidade, ou seja, uma experiência com flexibilidade, que ele possa baixar esse conteúdo, que ele possa assistir esse conteúdo em diversos dispositivos e que ele tenha um conteúdo de qualidade, uma boa, dependendo do conteúdo, você tem uma banda diferente e você precisa ajustar essa banda para que ele apareça de forma correta no seu dispositivo. Ter uma plataforma também que te permita avaliar aonde estão os problemas de transmissão, aonde dentro da rede de transmissão sua, onde estão os problemas que precisam ser resolvidos, uma rede, uma plataforma de TV que possa te dizer onde estão os problemas e o que você precisa fazer para resolvê-los, isso é importante também, são coisas que estão relacionadas à tecnologia. Também, não podemos esquecer que a conectividade é fundamental também, o Brasil é um país que ainda não tem uma distribuição em 100% do seu território de banda larga, então, quer dizer, isso aí a cada dia vai melhorando, nós temos os grandes centros, a cada dia vai expandindo, isso também vai fazer com que os serviços de OTT e... Estou sem áudio. Está me ouvindo? Eu estou falando de alguma coisa... Agora estou, você bate o repito. Mas existem muitos outros pontos, falando um pouco dos mais importantes que eu acho que são fundamentais, a tecnologia é um ponto fundamental que é a qualidade do serviço que você vai oferecer, a consistência, a robustez do serviço. Um cliente com uma experiência ruim, ele pode ir lá e deixar a tua plataforma, fazer um churn, ele pode ir para uma outra plataforma. Maravilha, Samuel. E aí vamos voltar aqui para o Cícero que está lá, do Rio Grande do Sul, não é, Cícero? Conta aqui para a gente que a experiência da transformação digital, você também formou uma plataforma com uma container mídia. Conta para a gente o que é a container e quais conquistas você teve com ela. Bom, nessa longa caminhada tecnológica como foi colocada pelos colegas que a gente conhece e muitas vezes inspirados em ícones, como é o caso da Luke, que é um ícone da nossa história, enfim, do VOD aqui nesse país, que tem uma história belíssima, no qual o parabenizo, porque estão sempre se reinventando, da mesma forma do Paulo na parte de conteúdo para a família cristã. Quando a gente foi em busca de desenvolver uma plataforma para a própria Bax Brasil Play há quatro anos atrás, justamente a gente entendeu que muitos dos provedores de internet que começavam a se desenvolver há quatro anos atrás, poucos deles teriam condições de investir numa solução de plataforma robusta ao nível das melhores plataformas hoje na mão das principais empresas de telecom e que para isso uma empresa que entregasse uma solução completa de plataforma, mas não mais do que a plataforma, estrutura, CDN, licenciamento dos estúdios, a gente sabe que cada vez que você vai licenciar qualquer estúdio tem todos os mínimos garantidos de vários contratos e com a chegada depois da alteração da nossa lei agora em setembro do ano passado que permitiu com que os canais lineares pudessem estar sendo vendidos, distribuídos dentro do mercado de OTT puro e pensando justamente nesta oferta de vários apps que por um lado concorrem mas por outro lado são complementares a gente criou a Contânia tendo como um filho principal vamos chamar assim a Box Brasil Play hoje que tem tanto conteúdo VOD como canais lineares EPG mudança gravação todo tipo de funcionalidade mas que oferecesse para o provedor ou para o operador de TV por assinatura uma solução completa de fim a fim de todo esse aprendizado que foi comentado pelo Samuel pelo próprio Eliesio esse caminho duro certamente que o Paulo e que a Luque há muitos anos percorre do aprendizado e da dificuldade que é pegar uma plataforma que seja de alto nível ao exemplo da Caltura por exemplo que são plataformas e Harmony que são estruturas validadas pelos estúdios que os estúdios confiam em entregar e hoje a gente está aí com 9 mil conteúdos dentro da plataforma de todos os estúdios ao mesmo tempo canais de TV que possibilitem grandes canais de EPG que aceitem toda a parte de receber o canal colocar criptografia disponibilizar tudo isso esses contratos esses mínimos garantidos todos a gente entendeu que esse era o melhor caminho ela é uma empresa White Label exemplo de empresas que também caminharam para essa linha como o caso da Watch o caso da Guigo que caminham para ofertar esse produto completo para o provedor do contrário a gente tem aí na história muitos provedores que compraram plataformas depois na hora de licenciar o conteúdo tem todos os desafios de homologar que são 7, 8, 10 meses um ano homologado então hoje a gente tem tido felizmente bastante sucesso com esse modelo a gente entrega uma solução de fim a fim onde o provedor assina um único contrato conosco da mesma forma todos os provedores de conteúdo assinam um único contrato conosco de tecnologia a gente entrega toda essa solução completa além de a própria curadoria a escolha desse conteúdo thumbs materiais fazendo com que de fato a solução inteira seja entregue para o provedor e que ele se preocupe com o negócio principal dele que é vender a banda larga que é vender que é a sua relação com o cliente ou que grandes marcas aí que desejam que desejam ter suas plataformas ou times de futebol a gente recentemente também inovou com o Grêmio Play a gente fez a primeira plataforma de time de futebol mas em linha com o que o Paulo colocou a gente trouxe o entretenimento para dentro da plataforma então passou a ser a plataforma da família vamos botar a Grêmio onde tu tem não só o jogo de futebol ao exemplo do que o Paulo colocou não só o conteúdo da igreja entre aspas ou seja do futebol mas tu passa a ter esse entretenimento a gente acredita muito nisso e principalmente que essa plataforma ela passa a ser um integrador de outros apps porque é muito difícil que a plataforma vai concorrer com o HBO Max vai concorrer com o Netflix bom se a gente tiver um ambiente onde para o cliente principalmente tudo isso esteja num único contrato numa única assinatura ele vai passar a poder ter pacotes mais baratos mais caros vai poder ter tudo isso num único ambiente é nisso que a gente acredita e é nisso graças a Deus que a gente vem crescendo bastante a gente na verdade vai lançar oficialmente a container porque ela ela é uma spin-off na verdade da Box Brasil mas que já opera há dois anos com o mercado com grandes operadores de TV por assinatura grandes provedores estamos lançando parceria com a Cabo Telecom lá Multiplay etc então a gente está acredito que está no caminho certo assim como eu dei o exemplo de outras plataformas para que a gente facilite a oferta para o público final para que ele possa ser simples para assinar que ele possa estar trocando de um app para outro que ele possa ter seu pacote VOD que ele possa ter seu canal de TV por assinatura um pacote com menos canais com mais canais no painel de antes também falávamos em canal sobre advertais então a plataforma também tem canais baseados em avode então para que a gente possa ter produtos para todos os bolsos e com isso possa dar uma oferta e poder ser parceiro de todos inclusive aí ser parceiro enfim do Paulo poder ser parceiro da Luke com esses com esses apps com esses conteúdos para todos os outros usuários maravilha e a gente deseja sucesso e vida longa para contê-lo que seja muito obrigado que acho que vai ser muito bom aqui para o nosso país vamos voltar um pouquinho aqui para a tecnologia porque a tecnologia nos interessa muito a pergunta aqui é para o Samuel Samuel o que você pode destacar sobre o modelo de Cloud TV da Caltura então a Caltura é uma empresa que focou na cloud é uma coisa muito importante a gente tem toda a nossa tecnologia o nosso serviço a nossa estrutura na cloud nada nas empresas o que faz com que haja muita flexibilidade se você quer aumentar a capacidade ou de alguma forma diminuir a capacidade é possível você fazer isso com um custo de a gente chama de TCO o Total Cost of Ownership que é um custo de total custo mais baixo então eu diria alguns pontos importantes da plataforma da Caltura são agilidade uma empresa que é muito conhecida pela sua habilidade de integração de implementação ela tem condições de implementar uma plataforma rapidamente um rápido time to market é uma empresa que por estar distribuída em muitos países do mundo são mais ou menos 26 mercados hoje no mundo em que a gente tem a nossa plataforma e é a mesma plataforma então se há uma mudança uma melhoria numa plataforma da Vodafone lá na Europa alguma coisa que foi pedida pela Vodafone ou por qualquer outro cliente e que é incorporada no serviço rapidamente imediatamente essa função essa funcionalidade ou essa melhoria está disponível para todos os clientes da Caltura isso faz com que seja interessante também em termos de ser uma plataforma que está com assim a gente chama Future Proof a prova de futuro continuamente evoluindo em termos de monetização de lucratividade é uma plataforma hoje que é capaz de entregar todos os modelos de negócio a gente fala de Avod S-Vod Fast T-Vod Live TV qualquer outra forma de monetização de modelo de negócio a gente tem condições de entregar e não só uma forma como também temos hoje plataformas híbridas que trabalham com muitos desses modelos em conjunto ao mesmo tempo então é uma plataforma muito flexível em termos de modelo de negócio que a gente oferece como possibilidade para os nossos clientes vamos dizer assim a capacidade de engajar o cliente também eu digo que como eu já tinha dito que a tecnologia tem que ser robusta para que não haja falhas no sistema e para que você tenha condições de não perder um cliente por ele estar frustrado com o serviço nós temos uma plataforma bastante robusta e uma quantidade de analytics nós temos uma quantidade de dados dentro do serviço que permite aos clientes monitorarem a qualidade dos serviços que é uma coisa muito importante para manter o engajamento eu acho que temos dados da Caltura com NPS que é o Net Promoter Score que falam que esses serviços que são powered by Caltura eles são serviços que tem uma qualidade muito alta como é Vodafone como é Viacom como são outras empresas da própria Watch Brasil que tem também uma qualidade muito boa que está trabalhando com a plataforma da Caltura e a gente fala um pouco também da qualidade da quantidade ou da capacidade de alcançar muitos clientes então quer dizer se você fala de empresas por exemplo nós temos um cliente hoje no Chile que pensa em expandir o trabalho deles para diversos países da América Latina é um desafio muito grande então a plataforma Caltura também é uma plataforma que permite você ter um centro de serviço somente e oferecer esse mesmo conteúdo para quantos países você quer oferecer com modelos de negócio completamente diferentes se você quiser você pode usar o mesmo conteúdo o armazenamento é o mesmo o mesmo conteúdo oferecendo modelos de negócio diferentes e também cada país tem a sua regra diferente a sua moeda diferente a forma de cobrança as regulamentações de cobrança e tudo mais de conteúdo tudo isso é acomodado um exemplo de uma empresa que fez isso conosco é a Vodafone na Europa que hoje nós temos uma plataforma é uma plataforma única que serve a quase 12 países 12 mercados da Vodafone sem problema nenhum eles transformaram toda a operação de OTT deles na plataforma da Caltura então eu acho que são essas as coisas principais que eu poderia salientar da nossa plataforma principalmente o fato dela estar na cloud e oferecer a possibilidade de você ter uma flexibilidade muito grande em termos de custo de propriedade eu acho que é mais maravilha e vamos continuar com mais tecnologia vou fazer uma pergunta aqui para o Elieze conta para a gente quão difícil quão complexo implantar uma plataforma de to see para canais de TV hoje em dia essa era uma boa pergunta também para o Cícero a gente conversou bastante sobre isso há algum tempo atrás sim se a gente for olhar para três anos atrás não era fácil era muito complexo você construir uma plataforma claro tendo como os pilares qualidade de experiência do usuário trazendo aquela qualidade que o usuário tinha do mundo broadcast da TV linear da TV aberta para o mundo OTT a gente tinha grandes desafios hoje em dia não mais hoje em dia é uma evolução muito grande das principais empresas provedoras de nuvem e sim na nuvem nós temos uma grande vantagem que é a centralização de todas essas possibilidades tanto do front-end quanto do back-end do CMS do DRM de todo o stack de vídeo onde a Harmony que está bem concentrada em toda a parte de processamento em toda a parte de qualidade de experiência qualidade de serviço então hoje em dia nós temos experiências no mundo inclusive aqui no Brasil que dependendo do workflow dependendo da necessidade do cliente a gente consegue implementar uma plataforma um workflow de vídeo na nuvem para alimentar essas plataformas em 3, 4 horas entendendo exatamente o cliente que o cliente a gente consegue rapidamente a gente faz aqui algumas demos às vezes o cliente fala com a gente não, eu queria fazer uma demo com essa especificidade ok a gente consegue entregar isso em 2, 3 horas coisa que há um ano atrás há um ano e meio atrás era inimaginável então hoje com o avanço inteiro de todas essas empresas os grandes providers de infraestrutura de nuvem também com foco em mídia e processamento porque também tem isso não é só você ter um grande provider ali numa nuvem hoje a gente pode falar das 3 grandes nuvens mas você ter também dentro desses providers parcerias e departamentos focados em vídeo porque são especificidades diferentes então hoje quando você vai falar de uma grande plataforma ou você vai falar com uma grande telco ou você vai falar com uma grande empresa do mundo broadcast que já tem soluções no mundo de OTP palavras são mantras governância é governância de nuvem governância de serviço segurança porque quando você vai para uma nuvem você ganha flexibilidade você ganha elasticidade mas você está aberto ali um caminho vulnerável para ataques de hackers então assim governância segurança o colega aqui acabou de falar uma outra palavra muito importante integração então com a experiência com vários clientes hoje a nossa plataforma é usada em nuvem de duas grandes formas mas mais de 90% dos clientes escolhem hoje uma possibilidade de utilizar a nuvem como um SaaS mas o que é esse SaaS hoje? é um full SaaS no qual nós tornamos parceiros então esse é um novo modelo de negócio também a gente está muito acostumado ao longo de toda essa trajetória no mercado de soluções de workflows de modelos de negócio capex no qual eu adquiro a tecnologia a tecnologia possa ser minha e eu tenho todo um staff no qual eu preciso manter para que mantenha essa tecnologia a app running e quando você muda então existem vários modelos então desde esse modelo mais clássico do capex com o seu staff de staff técnico para manter essa tecnologia até uma solução full SaaS no qual você traz esse parceiro para que esse parceiro faça no que ele é tenha maior expertise e você se concentre no seu no seu business né o Cícero o Luiz o Paulo que o business dele é encontrar essa curadoria é encontrar esses conteúdos é trazer esse diferencial que a gente chamava no passado editorial né e você leva todo esse e você traz esse parceiro para ser esse parceiro de tecnologia por quê? como você centraliza tudo isso você tem uma velocidade muito grande uma velocidade uma velocidade muito grande para que você adicione possibilidades de negócio porque hoje em dia todo mundo fala de programática todo mundo hoje fala de DAI todo mundo fala hoje de SSI todo mundo fala o que significa tudo isso possibilidade de você comercializar o seu conteúdo de diferentes maneiras né você atingir o seu público de diferentes maneiras em múltiplas telas então eu digo para vocês hoje com a exigência do mercado né e também não numa solução que às vezes o cliente vem com uma ideia eu quero fazer 100% na nuvem às vezes não é possível porque como o Cícero mencionou aqui eventos ao vivo em nuvem hoje cresce muito fortemente modelo de negócio modelo de distribuição de conteúdo live então você necessita ter equipamentos de borda né para você unir esses mundos então hoje não é possível você desassociar o mundo do stream o mundo do VOD o mundo do OTT com o mundo do live do evento ao vivo né da disponibilização do novo do imediato daquele consumo naquele momento naquele horário então plataformas que conseguem hoje soluções workflows que conseguem hoje unir todas essas tecnologias de borda do mundo linear unindo o mundo não linear disponibilizando para que o consumidor tenha a mesma experiência de consumir um VOD um AVOD um SVOD um live um conteúdo premium uma personalização de esse conteúdo ele tem essa experiência e a plataforma e a plataforma em nuvem traz isso traz essa flexibilidade do go to market de você começar de maneira muito rápida traz a possibilidade de você ao longo da sua jornada você mudar a sua necessidade porque às vezes você começa com um objetivo ao meio da jornada você tem um outro objetivo então é muito mais fácil é muito mais flexível você fazer isso na nuvem às vezes você não começa com o size adequado às vezes você começa maior ou menor então na nuvem você consegue ajustar isso e ao longo do tempo você consegue ajustar isso mas é muito importante essa mensagem hoje a qualidade do produto final o vídeo o áudio e tudo que o telespectador o assinante o consumidor exige de um workflow de uma plataforma ele exige um pacote completo um pacote no qual tenha tudo isso e a experiência do consumo seja eu tenho um exemplo muito forte aqui em casa eu tenho um filho pequeno que ele consome futebol não sei de onde ele tirou esse amor tem nove anos mas é um amor para o futebol então a experiência que ele tinha de consumir futebol em plataformas lineares era uma e aí o time do coração dele alguns jogos não tinha mais na plataforma aberta e nem na tradicional então a gente assinou uma plataforma fechada e ele falava papai não consigo ver a bola papai eu não consigo ver o jogador então a experiência que ele teve no consumo ele falou papai não precisa mais pagar isso paga o meu sorvete eu vou ver na casa do amigo então uma experiência muito ruim um menino de nove anos então assim e soluções hoje existem no mercado para você levar essa plataforma obviamente custos são associados a isso mas a gente ajuda a trazer para os nossos parceiros possibilidade de modelos de negócios de comercialização através dos famosos CPMs através da programática através de outras soluções para que você consiga sim levar para o seu consumidor final uma boa experiência também de consumo de qualquer tipo de conteúdo de audiovisual maravilha vamos conversar agora um pouquinho aqui com o Luiz Luiz a gente vive na era do conteúdo nunca se consumiu tanto conteúdo audiovisual como nos dias de hoje aí eu vou te perguntar quão importante o conteúdo e quão importante a experiência do usuário para o sucesso de um aplicativo de que forma você acha que isso deve progredir essa pergunta é um desafio ela vem aí e acaba misturando o Samuel Eliezo Cícero enfim falaram há pouco então eu vou começar pelo aplicativo o aplicativo e a gente fala aplicativo a gente fala o iOS Android até o Webbase ele tem que funcionar se ele não funcionar já acabou a nossa relação com o consumidor ele vai ter uma péssima experiência e não vai ser bacana então a gente tem que primeiro ver e associado a isso a gente tem que ver quais são as limitações que a gente tem de banda e de infraestrutura também para que o aplicativo possa funcionar então tem que ter adaptabilidade do conteúdo a internet está ruim ele adapta por um frame melhor menor uma qualidade menor a internet está excelente ele vai para uma qualidade muito superior você tem que ter a possibilidade de fazer download do conteúdo para que a pessoa possa assistir como o câmbio quando ela não tem internet eventualmente você tem como aumentar a velocidade algumas plataformas já tem isso você tem que ter todo o conforto para que ele tenha uma experiência bacana e para que efetivamente funcione você tem que ter uma cdn partir para modelos também que você acabe implantando hardware nos diferentes localizações geográficas para que o conteúdo já esteja disponível no local e que você diminua o encurte o espaço que esse conteúdo é transferido para diminuir também para não ter latência e não ter problema e agora vou falar um pouco de conteúdo o conteúdo é a rainha a gente já falou ali atrás um pouco sobre a nossa estratégia de conteúdo então além de ter uma estratégia de conteúdo diferenciado e que ele seja um conteúdo diferente que não tenha nas outras plataformas e que ele seja um conteúdo mais abrangente com volume bacana tanto de novos quanto de biblioteca a gente também verificou que a gente tem que dublar esse conteúdo para você poder atingir também outras faixas de consumidores você tem que dublar esse conteúdo e nós temos dublado muito nós temos feito uma base de 25 dublagens por mês e aumentado muito isso para poder atender essa demanda do mercado então além do mix que a gente tinha um mix muito superior em filmes e algumas séries nós procuramos agora aumentar um pouco estamos procurando algumas séries interessantes também diferenciadas para poder colocar no canal e também procurando algumas produções especiais e próprias para poder colocar no canal para aumentar um pouco esse ativo e trazendo um pouco a fala do Cícero também dentro do próprio look tem canais hoje tem o Art1 hoje tem o Fitness Channel que é um canal de ginástica para as pessoas que querem malhar tem também o CIND enfim tem outros canais ali dentro do LUT que são bacanas que as pessoas podem assinar ali dentro e assim indicando para a possibilidade de ter um hub de serviços enfim migrar um pouco para esse para esse projeto de VOD um pouco do modelo da TV a cabo que a gente tem quer dizer agregar com outros canais e inclusive com os canais lineares agora que teve toda essa liberação enfim dá para se pensar em canais lineares ali dentro da plataforma acho que basicamente é esse mix que a gente tenta fazer um pouco da tendência que vem vindo aí por aí maravilha eu vou voltar aqui um pouquinho para o Eliezo que tem uma uma questão que interessa muita gente que é custo e receita considerando que o custo extra de distribuição do conteúdo tanto em broadcast quanto em ATT há esperança de aumentar a receita da plataforma ATT? há muita esperança nós temos alguns casos de sucesso no mundo e um caso de sucesso no Brasil que é justamente a união de tudo que a gente falou aqui então assim hoje nas plataformas de ATT a plataforma de ATT virou um grande concentrador de mídia então mídia que você tem ali fazer acesso dos sinais tradicionais de DTH dos sinais tradicionais terrestres fazer um ingeste de todo esse conteúdo dentro dessa plataforma viabilizando timeshift catch up tv view de tudo de maneira online e ter um stack de vídeo que seja responsável e te auxilie desde o início do sinal até a entrega final para o consumidor ter acesso a essa plataforma então você ter um stack de vídeo no qual você consiga tocar todas as tecnologias de captura desse sinal terrestre satélite fibra ótica direto de nuvem OTT e qualquer que seja o sinal live ou não live permear a monitoração e o cuidado desse sinal ao longo de toda a cadeia de produção até a entrega final e na entrega final viabilizando personalização então hoje a personalização do conteúdo é uma maneira muito eficiente de você trazer novas receitas para dentro da empresa e assim viabilizar todo esse stack de vídeo centralizado orquestrado com segurança trazendo os novos negócios para a plataforma maravilha agora eu vou voltar aqui para o Paulo César que é uma pergunta também bastante interessante como é que está o modelo de receita e como está a fidelidade dos assinantes que tanto dá dor de cabeça para os OTTs Paulo César conta aí para a gente olha essa dor de cabeça ela é generalizada mas não por culpa do cliente necessariamente mas por conta da polarização das plataformas como bem disse o Cícero essa ideia de facilitar a vida do cliente é o futuro é o melhor dos mundos nós temos grandes estúdios montando suas próprias plataformas então tem determinado conteúdo que só tem numa plataforma que é de interesse daquele cliente porém ele também gosta de outro conteúdo que só tem em outra plataforma então eu vejo que essa dor de cabeça ela é constante mas nós não podemos querer exigir nesse momento nesse cenário atual tanta fidelidade uma vez que o cliente pode escolher o tipo de conteúdo que ele quer consumir naquele momento então o nosso modelo de receita hoje ele é assinatura nós estamos já para o próximo ano pensando já em trabalhar um modelo freemium para poder oferecer o conteúdo gratuito aos usuários e um conteúdo premium mediante assinatura e tentar buscar o máximo de parcerias como bem disse o Cícero no decorrer desse ano para que o cliente o consumidor final ele consiga dentro do nosso ambiente dentro ali de uma de uma curadoria ter acesso ao máximo de conteúdo que ele esteja buscando então eu penso que o modelo de receita mais efetivo hoje em dia é aquele que facilite a vida do cliente a gente não pode pensar só na receita a gente tem que pensar na pessoa que gera aquela receita como que eu posso facilitar a vida do cliente é isso maravilha gente eu vou ter que encerrar aqui com vocês porque tem outras palestras que vão estar entrando aí no Next TV então eu quero agradecer o Eliesio o Samuel o Paulo o Luiz e o Cícero foi muito bom conversar com vocês e a gente espera aí sucesso para as empresas para todos vocês que sejam 2022 seja um ano muito melhor para a gente apesar de 2021 também não ter sido tão ruim assim tá bom muito obrigada pela participação de todos vocês tchau 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 tchau